Então é isso aí, permissão feita, agora vamos a sentido da Quarembó. Agora cem quilômetros da Quarembó, não conhecia o tal da Quarembó não. Agora vamos até um tal de, vamos até o cibitério. Tá, tomamos café tarde. E aí gente, é um grande cemitério. Dobra no cemitério e segue sempre. Gasolina tá 4 reais e pouco, e pouco que eu não sei, vou descobrir lá na frente. Olha os condomínios aí como é que é. O gozado aqui, limite de velocidade, 45 por hora. Como é que tu vai medir 45? Um velocímetro que não é digital, né? Olha a policia. Acessos a Barros La Raca. É uma sinaleira atrás da outra, parece até cachoeirinha. Estamos certo, compadre? Como que é? Não conhece? Não conhece o bagulho? Não conhece o bagulho? Ó, macromercado. E aí ó, cachoeirinha, uma sinaleira atrás da outra. Ó, esse abriu rápido. Vamos pegar a rota 5. E vamos ver se o tempo colabora com nós e a gente não toma chuva. Opa, quebra-mola. Mandubi. O asfalto quando racha, eles injetam uma coisinha, ó. Tá vendo o chão, ó. Tudo raizadinho, ó. Aí não estraga o asfalto. Claro, não infiltra água. Lá os nossos esperto lá, não faz isso. E daí não infiltra água, não estraga o asfalto. Não levanta, não esburaca. Aí tu vê cheio, assim. Não levanta, não é? Vamos lá. Basta desses dentes, botaram uma mão, legal. Agora é a rota 27 pra lá, não quero a rota 27, eu quero a rota 5, tá certo. Tá certo. Estamos certinhos, rota 5. Então é isso aí. Lá, ó, Montevideo, Taquarembó, 107 quilômetros. Beleza. Lá na frente a gente volta.